Vou te ver, vou te ver dançar Um monte de judia, não tem mais prazer Não há nada igual ao fome Vou te ver, vou te ver dançar Um monte de judia, não tem mais prazer Não tem mais prazer Conforma a varela semらい da sua ondura Não tem mais prazer Não tem mais prazer Giant De uma andação azul E não tem mais prazer Minha forção seja dela Amém. 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 Amém.